Galera, se liga só o tamanho da caixa que chegou para a gente da Itabon. Eu nem sei se vai ter um empadramento bom, porque a caixa é muito grande, mas... Eu não vou me agachar aqui do lado, tipo, prender o celular aí e limpar o chão. A caixa é muito grande. Vou abrir aqui. Então é o nosso monitor. E como esse nosso novo projeto é com a AMD, eu optei por um monitor com FreeSync de 75 Hz. É um monitor bem bom, painel IPS. Parece que meio bem embalado. Vou tentar abrir aqui. Comprei outras coisas também, pessoal, só para um adaptador de HDMI, para prender na parede também. O primeiro aqui tem um adaptadorzinho básico, daqueles de prender na parede. Eu gosto muito do monitor na parede, porque a altura... Sabe quando você está sentado assim, um monitor às vezes, tu olha para baixo ou para cima, então eu gosto de prender para ficar em uma posição confortável. Eu acho que foi bem baratinho esse potezinho aqui. Deixa eu tirar os plásticos, para ver se dá para ver. Cara, é muito grande o prato, mas vamos... Vamos tentar o bichão, ó. Se eu ver aqui do lado... Deixa eu tentar tirar isso para vocês. Olha, está vendo ali? LG Monitor. Tem mais uma coisinha lá no fundo que eu acho que eu... Um adaptador em hélico. Isso mesmo. Como o monitor vai preso muito próximo da parede, eu comprei esse adaptador para não dobrar o HDMI. Então ele faz 90 graus. Certo? E... Aqui está o monitor para o sol. As especificações dele eu vou deixar tudo na descrição, mas basicamente é um... É um LG com painel IPS. Eu sempre gostei muito da LG, principalmente dos painel IPS, porque eu não sou aquele... Tipo assim, eu não... Não sou filtrado para, tipo, desempenho, entendeu? Então tipo, a minha ideia não é ter um monitor gamer com MS, sabe, de 144... Não, a minha ideia é só o quê? Eu gosto da imagem bonita. Então por isso que, assim como no outro PC, esse aqui também eu escolhi um painel IPS, que para mim é um dos melhores, sabe a qualidade... Bom, vocês sabem o que são painel IPS, né? Eu não preciso falar muito mais. Esse monitor aqui é 22 polegadas. Como eu falei, é 65 Hz. Vem duas entradas HDMI. E tem FreeSync para AMD. Então eu achei bem legal o nosso novo projeto com a AMD. E vamos abrir aqui. Lembrando que eu tenho um unboxing de um outro monitor da LG também. Painel IPS, que eu fiz há um tempo atrás. Vou deixar aqui na descrição também, caso você queira assistir. E gostei tanto daquele monitor, que esse aqui é o meu segundo monitor da LG. Esse aqui é legal, pessoal, tem... Borda infinita, bem diferencial. Tá vendo? Aqui eu acho que mostra um pouco das especificações, ó. 22, FreeSync, Full HD, IPS. Vou tentar mostrar um pouco a caixa, ó. Ó. Full HD, IPS. Não tem muito o que mostrar. A câmera tá na posição diferente, então... Não sei se tá dando pra mostrar bem. Bom, vamos abrir aqui. Desculpa o enquadramento, pessoal. Deixa eu ver se tá no meio. Tá. E aí. Está no monitor. Vou tentar deixar a caixa aqui. Eu vou mostrar tudo dentro do ângulo da caixa. Criar o pé dele. Os pés desses modelos da LG, ó. Que bem bonito. PS. Olha o design dele, que legal. Então, por mais que eu vou utilizar ele na parede, mas por mais que tu fosse utilizar ele com... Na mesa, ó. Os pés são bem bonitos. Bem clean. Os fios passam aqui. Então, bem legal. Como vocês podem ver, ele é um acabamento super bom. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tá em plástico de boa qualidade, que não risca. É uma peça bem pesada. Aqui vem outra parte do... O pé dele. Deixa eu seguramente essa parte aqui. Certo? Depois a gente vai prender certinho. Só deixar de antemão aqui. Tem umas coisinhas. Cabo de... Carregar. Três pinos. Aqui tem essa sacolinha aqui. Desente. Manual. Guia de instalação rápido. Um HDMI. Parece de... Muito boa qualidade. E até maior que o normal. Vou mostrar aqui as entradas. Tá vendo? Ele tem um acabamento um pouquinho maior. Deve ter uma qualidade de vídeo melhor. Aqui vem o parafuso pra prender o pé. E aqui aquela outra parte. A parte eu acho que, pelos unbox que eu vi. Gringo. Ela vai atrás do monitor. Opa. É isso mesmo. A parte vai só encaixando aqui, ó. Então vamos deixar o pé aqui de lado. E depois a gente continua montando. Vamos ver agora o monitor em si, né? Acho que é o principal do vídeo. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Nossa que coisa linda. Deixa eu tirar a minha cinza. Ver se vocês conseguem ver também. E esse aqui é um monitor, pessoal Olha que legal a borda dele Ele é aquele tipo de monitor Borda infinita Então ele é, cara, lindíssimo Olha, tem um detalhe assim Como se fosse escovado Não, pra mim o mais que chama a atenção é essa borda infinita dele Vocês conseguem ver ali, né? Ele é razoavelmente fino O meu outro modelo é um pouquinho mais fino que esse Olha, ele é um pouquinho Tem uns três dedos de espessura Aqui é a parte de trás Como eu falei pra vocês, ele tem Duas entradas HDMI Uma D-Sub, entrada pra fone E aqui é onde vai o O monitor Aqui o botão de ligar Esse botão bem pequenininho Cara, não, é esse Eu vou montar ele aqui, pessoal E já volto com vocês pra vocês verem como que ele fica Com aquele pé dele E vou tentar pegar a câmera de um ângulo melhor Então já volto Então, pessoal Aqui está o monitor montado Vocês podem ver ele é bem bonito Muito bem dessa tela aqui, ó Essa borda infinita dele Que foi o que me chamou a atenção O pé dele é bem legal Deixa eu mostrar aqui pro lado, ó Certo? Foi isso aí, pessoal Esse foi o unboxing Espero que tenham gostado Pessoal, eu estava terminando de editar esse vídeo E aí eu percebi que eu esqueci de mostrar algumas coisas do monitor Por exemplo, ele montado Então eu não peço desculpas aí Mas agora eu lembrei que estava editando aqui Vou gravar com o celular bem provisoriamente Mostrar aqui o papel de parede Assim como ele... Eu estou sem luz aqui, pessoal Mas tem como ver mais ou menos, ó A qualidade da imagem é muito boa E essa borda infinita Nossa, deixa o comprador lindíssimo O meu wallpaper fica mexendo Porque eu uso aquele Wallpaper Engine da Steam Então é bem legal Tu consegue Modificar, por exemplo, aqui, ó E tu consegue ter vários modelos De... Aí fica mexendo Deixa eu pegar aqui Seja mais AutoPacks assim É bem legal, ó Tem os mais... Esse aqui é mais Fortes E os que são bem discretos Olha que da hora Esse de carregamento de carro elétrico Então eu curto deixar esse wallpaper assim Então... E outra função muito legal, pessoal Eu não vou abrir o jogo Porque eu não tenho necessidade Mas tu consegue configurar ele aqui Que eu achei muito legal Nas configurações de jogo Tem várias configurações aqui Ó, a entrada A imagem Geral E o legal da imagem Tem ajuste de jogos Então tu consegue Ajustar o tempo de resposta do monitor Consegue desligar Normal, rápido Muito rápido, né O FreeSync, né Que é aquela função Desligado E olha que legal isso aqui Tem como tu ativar Tipo uma mira Que fica no centro do monitor Tem gente que pode dizer Ah, não ajuda Mas cara Quando, por exemplo Eu jogando o Abel 6 Sem a mira Por exemplo, de 12 Eu sinto muita falta De ter um ponto Sabe, uma referência ali no meio E olha que legal A conta ativa Eu vou ativar esse mais aqui Ele ativa um pontinho no meio E no jogo Dá toda a diferença, pessoal Sério Isso no jogo é muito legal Principalmente quando tu tá atirando Sem mira Sabe, quando tu Sei lá, tá de 12 Isso eu achei muito legal Mas eu deixo Desligado Mas fora isso, pessoal Pô, monitor Excelente Como eu falei pra vocês Comprei o suporte Já aprendi ele Deixei só uma canaleta Mas é da cor da parede Cinza assim Pra deixar meio discreto E o teclado, pessoal Ignora É tudo provisório ainda Que eu tô montando Esse setupzinho aqui de novo Mas é isso aí Unboxing for S Espero que tenham gostado E qualquer dúvida A respeito do monitor Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou adorar responder Desculpa se o vídeo Ficou muito partilhado Mas eu tento mostrar Minha experiência Desde quando a caixa chega Mostrando os detalhes dele No take anterior O pé dele é super bonito E agora finalizado Ele instalado Preso na parede E... Cara Não Sem palavras pro monitor A imagem Sério Fantástico Deixa eu ver se tem um wallpaper Que mostra a imagem Eu nem sei o que falar, pessoal Olha Olha a imagem disso, cara É muito bonito Olha o wallpaperzinho Mexendo a água Você dá pra ver Bem que pelo celular Fica tudo ruim Nem sei porque eu tô mostrando Os wallpaper Mas é uma função legal Desse wallpaper engine Que consegue alcançar Os wallpaper que se mexe Certo? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu